Tem cinco dias que ela me deixou, tem cinco dias que eu não faço amor Bateu saudade daquela desgraçada, dizem que é bom misturar choro com cachaça Tem cinco dias que ele me deixou, tem cinco dias que eu não faço amor Bateu saudade daquele desgraçado, dizem que é bom misturar choro com cachaça E eu vou tomar uma pra te esquecer, quando eu fico ver o bebê, cadê você? E eu vou tomar uma pra te esquecer, eu fico ver o bebê, cadê você? Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? E o Bracelha tá cantando, hein? Cadê meu bebê? Tem cinco dias que ela me deixou, tem cinco dias que eu não faço amor Bateu saudade daquela desgraçada, dizem que é bom misturar choro com cachaça Tem cinco dias que você me deixou, tem cinco dias que eu não faço amor Bateu saudade daquela desgraçada, dizem que é bom misturar choro com cachaça E eu vou tomar uma pra te esquecer, quando eu fico ver o bebê, cadê meu bebê?